Ontem foi o dia de estreia de mais uma temporada do Canta Comigo Team. A gente adiantou aqui na sexta-feira que ia ter uma representação paraibana. E teve, né? Rodriguinho foi o segundo participante a se apresentar nesta quinta temporada e amoleceu o coração de 98 jurados. Vamos ver como é que foi. Gente do céu! Emocionou os jurados, né? Foram 98 jurados que cantaram junto com o Rodriguinho. Agora, vocês acreditam que mesmo levantando 98 jurados, ele não passou para a próxima fase? Chorei, gente! Pelo amor de Deus! Muito difícil essa competição! Arrasou muito, viu, Rodriguinho? Você é um fofo! Canta demais! Nove aninhos de idade só, né? A gente deseja muito sucesso para você. Rodriguinho já participou do Mulher de Mais algumas vezes. Muito, muito sucesso para você. E a gente vai ficar aqui na expectativa de uma repescagem, né? Sempre tem uma repescagem no programa. A gente vai ficar nessa torcida aí. Sucesso, meu amor! Tudo de bom para você! E tem mais representantes paraibanos muito em breve, tá? E a gente vai acompanhar aqui na tela da TV Correio Record TV. E a gente vai acompanhar aqui na tela da TV Correio Record TV.